E quanto o Santos precisa desembolsar para comprar o meio campista Bruno Oliveira, de 23 anos, que pertence à Caldense e está emprestado ao Peixe até dezembro deste ano? Vamos falar sobre isso e também sobre um zagueiro do Santos que está na mira de uma equipe da Europa. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, quero te dar uma dica para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do futebol, especialmente tudo o que está acontecendo no Peixão, baixando o aplicativo da OneFootball, que é totalmente gratuito. Para você baixar é muito fácil, só clicar no link que está na descrição ou caso você preferir, através do QR Code que está aparecendo na tela, fechou? Além de parceiros aqui do canal, a OneFootball sempre tem conteúdos gratuitos e de qualidade, então não perde tempo e baixa lá o aplicativo. Bom, vamos então começar falando sobre o Bruno Oliveira, qual que é a situação? Só para a gente contextualizar aqui, ele foi uma indicação do Departamento de Análise e Desempenho do Santos, não foi um treinador específico que pediu a contratação do Bruno Oliveira. No Santos, agora que parece que ele está ensaiando, meio que se firmar na equipe do Santos, titular, reserva, enfim, mas não teve tantas chances assim com o técnico Carilli, com o Bustos demorou um pouquinho, o Bustos inclusive avaliou que ele precisava ter mais força física e tal para aguentar, principalmente dividida com outros jogadores, enfim, e esse processo demorou um pouco. Agora o Bustos está entendendo que ele pode ser inserido mais vezes durante as partidas. E aí, com mais vezes entrando em campo e principalmente com o empréstimo do Gabriel Pirani ao Cuiabá, a gente meio que entende que ele vai ter mais espaço até o final do seu empréstimo. E aí é um período onde o Santos terá para avaliar, vale a pena ou não comprar o Bruno Oliveira em definitivo? Qual que é a divisão, a porcentagem de direitos econômicos e o valor? 55% dos direitos econômicos do atleta por R$ 800 mil, exatamente, R$ 800 mil. No mundo do futebol, eu sempre brinco que é um valor pequeno. Para mim, R$ 800 mil varia a festa, mas R$ 800 mil é um valor considerado pequeno e é um jogador que tem 23 anos. Então, até pensando não só na questão técnica, mas quem sabe uma futura revenda, enfim, é um investimento. Mas o Santos, obviamente, vai avaliar se vale a pena ou não, porque tem que avaliar não só o valor. O valor, obviamente, é baixo para o mundo do futebol. Mas ano que vem, nos próximos anos, o Bruno Oliveira, dependendo do desempenho dele, nesses últimos seis meses, vamos colocar assim, ele vai ter espaço no Santos ou o Santos vai comprar e vai emprestar? Vai comprar e vai deixar escanteado? Porque é salário, tem o custo. Então, tudo isso o Santos precisa colocar na balança para definir se vale a pena comprar o Bruno Oliveira ou não. É a mesma coisa do Zanocelo e do Rodrigo Fernandes. A dupla, os dois jogadores, custariam aí aos cofres do Santos R$ 17 milhões. O Zanocelo, R$ 11 milhões e o Rodrigo Fernandes, R$ 6 milhões. E aí, se a gente contar também o Bruno Oliveira, vai para quase R$ 18 milhões. Então, esse trio, por exemplo, vai ser importante para o Santos nos próximos anos? Não vai ser importante? Um vai, os outros dois não? Então, o Santos precisa ter um planejamento. O que eu sempre falo, também precisa ter um time entrosado. Eu sempre dou o exemplo aqui do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que está jogando junto faz tempo. Então, o conjunto é importante. Você ficar mudando de jogador de seis em seis meses, igual muda de treinador, de três em três meses está mudando de treinador, você não consegue ter um conjunto. Você não consegue ter um entrosamento. Então, tudo isso a gente também precisa ter em mente. Às vezes, é melhor você gastar, né? Eu sempre gosto de falar investir. Investir o seu dinheiro em jogadores que já estão ambientados, do que você ter uma aposta de um jogador que pode ser que não consiga ir bem no Santos. Enfim, isso é trabalho para o Edu Draceno, pessoal da análise de desempenho. A gente só dá os nossos palpites aqui. Então, eu quero o seu comentário. Se você contrataria Bruno Oliveira, Zanocelo e Rodrigo Fernandes em definitivo. Fechou? Então, já deixa aqui o seu comentário. Agora, vamos para uma outra informação. Estava assistindo a live do Ademir Quintino, né? Sempre estou acompanhando os conteúdos aí de colegas que tem canal aqui no YouTube. E perguntaram sobre se o Luiz Felipe podia sair e tal. E ele falou de outro zagueiro que pode ser que esteja de saída, que é o Robson Reis. Ele falou que o Robson Reis teria uma proposta do Boa Vista de Portugal. Então, é um jogador que bateu na trave para sair, né? O Robson Reis, no começo do ano, quase foi vendido por um milhão e meio de dólares. Que dá quase sete milhões e meio, oito milhões e meio, né? Depende muito da cotação do dia. Para o Galatasaray. Só que aí o Galatasaray teve alguns problemas e tal. E não conseguiu comprar o Robson Reis. Então, pode ser que o Robson Reis saia na janela de transferência do meio do ano. Outro jogador que muito se comenta que pode sair do Santos, caso tenha uma proposta. É o Felipe Jonath. Então, assim, jogadores que podem deixar o Santos. Que não estão sendo utilizados como titulares, né? De forma recorrente. O Felipe Jonath aí entra mais quando o Lucas Pires ou se machuca ou fica suspenso. E que é importante. Sempre bato na tecla aqui para vocês. O Santos vai ter que vender jogador porque precisa de 76 milhões. Que é uma previsão do Conselho Fiscal para fechar o ano tranquilinho. Com superávit. Então, vamos ver como que o Santos vai prosseguir caso receba uma proposta pelo Robson Reis. É o que eu sempre falo. Se for vender, venda para um valor ok. E com uma projeção de venda futura. Deixa ali uma porcentagem. Uma venda futura eu tenho tantos porcento. Principalmente para a Clube de Portugal. Os caras sabem vender jogador. Então, não pode vender sem ter um percentual de venda futura, tá bom? Essas são as informações do vídeo de hoje. Só dando um lembrete. Hoje, como o jogo do Santos é mais tarde, a gente vai fazer o nosso Boletim Santástico. Faltando uma hora aí para a partida, tá? Que daí a gente já vem com a escalação completa. Tudo certinho para a gente comentar. Então, em dias que não tem jogo, o Boletim Santástico é de segunda a sexta, a partir das 17 horas. Popular, 5 horas da tarde. Quando tem jogo do Santos, é sempre uma hora antes da partida para a gente comentar a escalação. Fechou? Não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball pelo QR Code. Ou caso você preferir, pelo link que está na descrição. Grande abraço para vocês e a gente se vê.